Afinal de contas, qual cartão escolher? Um cartão que oferece cashback ou um cartão que oferece programa de pontos? Qual é mais vantajoso? Qual é a diferença entre esses programas de recompensas por compras? Tudo isso você vai ficar sabendo no vídeo de hoje. Esse é o canal Finanças Real e eu me chamo Missy Lady Soares. Para começar, vamos falar sobre cashback. Se você tem um cartão de crédito que oferece como recompensas por compras o cashback, uma porcentagem do valor que você gastar com o seu cartão de crédito voltará para a sua conta bancária. Essa porcentagem é definida pelo emissor do seu cartão de crédito e normalmente varia entre 0,2% a 1,5%. Essa porcentagem de cashback é considerada uma porcentagem baixa se for comparada com os cartões que oferece programas de pontos. No entanto, a maioria dos cartões de crédito que oferece cashback são cartões sem anuidade. Quanto menos gastar no seu cartão de crédito, menos dinheiro volta para você. Se você gasta muito com o seu cartão de crédito, mas a porcentagem que eles devolvem para você é baixa, menos dinheiro também voltará para você. O segredo então dos cartões com cashback é você concentrar os seus gastos do dia a dia no cartão de crédito e também escolher um cartão de crédito com uma boa porcentagem de dinheiro de volta. Uma das vantagens de ter um cartão com cashback é que o dinheiro volta para a sua conta bancária para você gastar como você quiser. Não tem limite mínimo para o dinheiro voltar para a sua conta e também não tem prazo de validade para você gastar esse dinheiro. Já um cartão que oferece programas de pontos, toda vez que você fizer uma compra com o seu cartão de crédito, pontos serão acumulados. E para você poder pegar esses pontos e trocar por milhas aéreas, você precisa atingir um limite mínimo. Além disso, você também pode trocar os pontos por produtos e serviços disponíveis no site do programa de pontos e também nos sites parceiros. Para transformar os seus pontos em milhas, para você poder comprar passagens aéreas e viajar, você precisa transferir os seus pontos para um programa de fidelidade de uma companhia aérea. E aí depois que você transferir esses pontos, se você não quiser viajar, você pode pegar e vender as suas milhas aéreas. Existem sites hoje em dia que você pode fazer isso. Você pode vender as suas milhas para outras pessoas. A maioria dos programas de pontos faz a convenção dos pontos a cada dólar gasto. Eles transformam o valor que você gastar com o seu cartão de crédito em dólar. Isso significa dizer que quanto mais caro estiver o dólar, menos dinheiro volta para você. Menos benefícios você vai conseguir com os pontos acumulados. Normalmente, a pontuação varia entre um ponto a cada um dólar gasto e cinco pontos a cada um dólar gasto. Quanto menos pontos o seu cartão oferece por dólar gasto, menos dinheiro voltará para você. Para que um programa de pontos seja vantajoso para você, é preciso que você acompanhe os programas de fidelidades. Existem várias promoções durante o ano que você pode dobrar a pontuação que você tem aí hoje, certo? Existem promoções que oferecem 50%, 80% e 100% para que você pegue os seus pontos e transfira para um programa de fidelidade. Se você pegar uma promoção de 100% e você tem mil pontos, transferindo esses pontos para um programa de fidelidade, você irá receber mais mil pontos. Então, ficará com 2 mil pontos. Uma desvantagem dos programas de pontos é que a grande maioria tem validade de 1 a 3 anos e os melhores cartões de crédito para pontuar possuem anuidade. Então, além de você ter que fazer pontos o suficiente para você cobrir os gastos com anuidade, você ainda tem que gastar o suficiente para atingir o limite mínimo e assim conseguir resgatar os seus pontos antes do vencimento. Mas então, qual é a melhor opção? Um cartão com cashback ou um cartão com programa de pontos? Bom, eu vou dar a minha opinião pessoal sobre esse assunto. E se você não concorda comigo, tá tudo bem, tá tudo certo. Os cartões com cashback têm menos burocracia, é bem mais simples de entender como funciona, não tem limite mínimo para resgate, não possui validade e você não precisa gastar horrores no seu cartão de crédito para você receber o dinheiro de volta. O resgate é simples. Gastou, pagou a fatura, o dinheiro volta para você. Então, se você quer ganhar algum dinheiro com o seu cartão de crédito, mas você tem poucos gastos no cartão, o cartão com cashback é a sua melhor opção. Agora, se você gosta de viajar, tem gastos altos no seu cartão de crédito, um cartão com programa de pontos será muito mais vantajoso para você, porque tem muito mais benefícios. Antes de decidir qual cartão escolher, você deve considerar dois pontos importantes. O primeiro ponto são os seus gastos mensais. Se você gasta menos de R$ 1.000 por mês no seu cartão de crédito, um cartão com cashback será a sua melhor opção. Agora, se você gasta mais de R$ 2.000 por mês com o seu cartão de crédito, um programa com recompensas de pontos será a sua melhor opção, se observado o segundo ponto, que é o seu objetivo. Se o seu objetivo é viajar, um programa com pontos será muito mais vantajoso para você. Se você tiver gastos altos com o seu cartão de crédito. Agora, se você tem gastos altos no seu cartão de crédito, mas o seu objetivo não é viajar, um cartão com cashback pode ser muito mais vantajoso para você, porque você pode pegar esse dinheiro e pagar a fatura do seu cartão de crédito. Já temos vídeo aqui no canal falando sobre alguns cartões de crédito que oferece cashback. Se você quiser conhecer alguns cartões de crédito que oferece programa de pontos, deixe aqui no comentário que eu vou trazer outros vídeos para você. Se quiser sugerir sobre qual programa de pontos você quer saber mais informações, pode deixar aí no comentário também. Se você for novo por aqui, eu vou te pedir que você se inscreva nesse canal, se você tiver gostado desse vídeo. Deixe o seu like aí para fortalecer esse canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Um forte abraço e até o próximo!